A porta que estava amassada Já recuperei a bicha Certinho Vinco certinho Trampo da ursina PA é assim Show de bola Zero Não tem nada tremido Não é amassado Está retinho Curta o nosso vídeo Fica na paz Nos ajuda a crescer Fica na paz Amado Fica na paz Fica na paz Obrigado.